Música Pessoal animado Boa tarde meu amigo, tudo bem? Boa tarde De onde que é meu irmão? Estamos de Arapongas Arapongas M8 Aqui na Kombi Valeu, parabéns No 10º PDM Valeu, muito obrigado Bastante animação Nesta sexta-feira É 15 De novembro De que antecede o 10º PDM Roncador Pedal dos mestres Muito bonito Ver esse povo animado Chegando Aqui dentro já está bem animado E aqui as meninas estão entregando A janta E o kit De cada atleta Então de 150 já pegaram cada um dos seus kits aqui Pessoal e comigo está o Edicardo Que está presidente do PDM 10 Edicardo, como é que está sendo a... Como é que você está vendo a animação do povo A chegada, enfim Fala alguma coisa sobre hoje Jorge, nós temos superado as expectativas Com toda a certeza Décima edição Com sucesso Graças a Deus A gente está recepcionando aí Todo o pessoal que está chegando E como o Fábio falou Em quatro estados Em três países Então é um espetáculo A gente se agradece aí Todo o pessoal do PDM Valeu Forte abraço E sucesso para amanhã Deus abençoe Valeu Café da manhã Agora são 4 horas e 40 minutos Desse 16 De novembro de 2024 Ah, beleza, hein Conforme vocês sabem São 260 Atletas inscritos De 67 cidades Café da manhã Aqui no São Pedro O pessoal já se alimentando Para daqui a pouco pegar a estrada Aqui no São Pedro Atletas inscritos A gente está meses A gente está nególich A started. Monte for JB A gente estáamy C30 A gente estáface A gente está�영 É abrir Agora Patrín Com Theory Olha aí, pessoal, são, na verdade, ao todo, são 260 atletas, certo? Bom dia. A gente é 260 atletas vindo de 60 e de 8 municípios. Ah, que amara. Tudo certo. Ô, garoto, tudo certo, tá bom? E aí, que bonito. Tá bonito o negócio. Aqui o nosso amigo registrante. Muita gente, né, pessoal? De 68, se não me engano, a 70 municípios representados aqui hoje. Muito bonito isso, né? Aqui, pra que tudo corra bem. Ô, Marcos. Logo. E aí? Tudo certo, meu nobre? Tudo certo pro trecho? Tudo certo, 100%. É? Quantos pontos de apoio nós vamos ter mesmo? 15 pontos de apoio. Ô, beleza, hein, valeu. Aqui o pessoal do Valtteri também está ajudando pela Ana Contra Poli. Aqui tá animado. Em dedicado com o secretário. Diz. Márcio Louris. Também tomando um cafezão aqui. O momento que antecede a largada do décimo PDN. A presença da prefeita eleita, do vice-prefeito e também do prefeito Divaldo. Neste momento o secretário de turismo está conversando com paraguaio e argentino e o nosso prefeito de Roncador. O momento que antecede a largada. Bom dia, satisfação completa do prefeito Divaldo, vice-prefeita Marília, prefeita Marília, agora vice-prefeito Marília, aqui o ministro Divaldo, prefeito de Mato Vico. Das boas e das boas vocês, são 70 municípios participando, 3 países e aproximadamente 250 ciclistas. Muito bacana o Paraná que investiu no meio do turismo de eventos, negócios, principalmente investido no turismo de evento ligado à natureza. Então a satisfação do grande governo do estado do Paraná, que se investiu nesse tipo de evento. Esperamos com certeza, grande e bem, nós possamos estar esperando vocês de novo aqui e fazer uma estrutura maior ainda, para poder dar mais comodidade aos que vieram esse ano. E se vieram esse ano, que possam chegar mais um companheiro ou dois para vir o ano que vem. E quando a gente junta, cuidado com a saúde e cuidado com a natureza, com certeza absoluta, é uma escuta sensacional. Sejam bem-vindos ao Volcador, ao Ator Rio, em toda a nossa região, espero que vocês possam fazer uma prova muito bacana e saírem muito satisfeitos daqui. Que nós estamos muito satisfeitos em receber vocês. E logo no momento, eu te juro, desejo um bom dia a todos. Obrigado. E aí, Marcelo Nunes, também, sem mais presente, a doutora Marília, prefeito Enei, que é o vice-maio, e também nosso prefeito de Volcador. Perfeito, então, presente aqui do PDM, com o Marcio Nunes, estamos entretenindo aqui, não lembrando, o PDM 10 avançou. Aí, Marcio Nunes, aí está entregue, um camiseta bacana. Sejam bem-vindos, mais uma vez, ao Volcador. Queremos aqui, para a forma especial, agradecer a presença. Aí, bem-vindos ao perfeito da cidade de Mato Vico. Sejam bem-vindos a gente também. E a todos vocês que vêm visitar o nosso município de Volcador, nossos agradecimentos aí, também, ao nosso prefeito municipal, Vival Comércio, também. Muito bem-vindos ao lado, irmão. Bom dia, prefeito, Vival Comércio, lá, irmão. Bom dia, irmão, bom dia a todos os conhecimentos. Estamos voltando um pouco para o voto, porque, na verdade, a nossa senhora tem que iria fazer uma fala geral, né? Mas, quero agradecer, porque a gente pode agradecer, olha, pela presença do nosso secretário de Estado do Paraná, a senhora do Turismo, como ele disse. Turismo do Paraná, só de paé, né? Só de só. E, hoje, o melhor é de que é o brilho, né, senhor secretário? É só subir, descer o mais subido e descer, né? Tem que ter coração, tem que ter gada. E o secretário, ele é vigente, porque ele está dando um torcedor por este aqui, vai participar do seu parênteses novo e vai contar para o torcedor por este. É isso mesmo, Carlos? O pessoal é arrojado. Aqui é só a gente arrojado. Obrigado, Jesus, pela presença aqui do município de Roncador, eu, ao prefeito Eriva Marinho, que é bom, também o nosso vice, Mário Schotter. Estamos aqui para receber os de braço aberto, seja nesse ano, seja o ano que vem, porque esse evento já se tornou uma referência estadual, uma referência internacional. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco aqui com o Carlos, inclusive, o Neclado Espanhol, Carlos, e a da Argentina, e o nosso amigo, o Ricardo Paraguay, aqui também, também. Não sei se tem outros países, mas a gente espera receber muito mais pessoas nas próximas edições. Obrigado, Carlos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Luiz. Em nome deles, agradeço a toda a equipe do PTN, 10ª edição, e sempre um circuito diferente. Essa é a grande definição inicial de Roncador e o meu amigo que eu tenho com o PTN, agora reuni-me. Parabéns a todos. O Corrido, senhor. 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 Obrigado a todos vocês, vamos em frente, uma boa prova, uma boa atenção, e curta a nossa beleza, e curta o nosso amigo. Um grande abraço para essa pessoa e curta a vocês. Bora, companheira. Aê, que vale a atenção. O que é que eu faço? Tem que ter um canal real, né? O PTN da doutora Marília, bom dia. Bom dia. O que é que eu faço? que tem que buscar uma sociedade. Que Deus abençoe a surgir, a energia e muito благодарa a vocês de todos. Perfeito. Então, daqui a pouquinho, vai cá, vai ser uma gesta. Vai cá, vai ter tudo de carros, agora vem brincar aqui. Vai ser uma pessoa, vai ser uma pessoa. 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 Uma pousa largada agora, o pessoal já vai subir no jardim lá, não é? Vamos pegar isso.